Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Combos e Cinema, a forma mais deliciosa de curtir a Sétima Arte. Trazemos hoje para vocês esse filme policial de ação de 2022, que entrou para o catálogo da Amazon Prime no dia 24 de maio. Força Bruta conta a história da unidade de crimes graves do departamento de polícia de Geuchon, que tem a tarefa de repatriar um criminoso que fugiu para o Vietnã. Embora não haja acordo de extradição com as autoridades locais, ele se entregou na Embaixada Sul-coreana. Já a caminho do Vietnã, os policiais experientes, o detetive Seok Domai e o capitão Yuman Geon, concordam que há algo errado com a vontade repentina do suspeito de se entregar. A dupla estava certa, assim que chegam os oficiais e seus companheiros são atraídos para o crime de um terrível assassino chamado Hai Sang Kang. Mesmo que ele não tenha autoridade legal no exterior e mesmo não tendo permissão para portar uma arma, Amamah segue os rastros sangrentos de Kang deixados para trás e imediatamente inicia a investigação. Claro, a sua maneira. Gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Links da nossa loja e das nossas redes sociais na descrição. Forte abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!